Boletim Big Brother Brasil, Lelê, bebê! Sara revela truque para disfarçar barulhos ao usar o banheiro privativo. Ah, Fiuk relembrou um episódio em que Pocah foi usar o banheiro e soltou gases, que segundo o Fiuk dava para ouvir lá do quarto. Sara então revela um truque para que a produção e nem ninguém ouça os barulhos que ela pode vir a fazer ao usar o vaso. Ela diz que tampa o microfone com a mão para ninguém ouvir. Já fiz isso várias vezes. Acho que ela quis dizer que tapa o microfone com a mão, né? Ela falou tampo, mas é tapa, né? Ela tapa o microfone com a mão. Achei que ele ia falar, leva um rojão seis tiros para dentro do... É? Achei que ele ia falar um negócio assim também. É, uma também. É uma. Ó, ó. O cara levou o filho... O cara levou o filho no nego velho. O nego velho estava lá no escritório dele, lá e o cara chegou com o filho. Se o meu guri está com uma dor na barriga terrível, faz uns três dias, mas uma coisa horrível, assim. E aí o cara chegou e disse, não, meu querido, bota o guri aqui em cima da mesa. Botou o guri em cima da mesa, assim. Aí quando ele apertou a barriga do guri, o guri tinha engolido uma bolinha de ping-pong, cara. E a bolinha, pum, saltou no peito do guri, saltou a bolinha de ping-pong. E o pai disse, olha a minha bolinha de ping-pong. E o nego velho olhou para eles, graças a Deus, que é a bolinha de ping-pong, senão eu ia ficar impressionado. Eu nunca tinha havido peito com casca. Ô, Peter, sobre o BBB, nós temos uma mudança, porque eu sempre me informo mais sobre o BBB antes de começar o programa aqui, né? Porque já que eu tenho... eu acho que, pelo visto, eu sou o que mais acompanha essa edição. É, tem sido, né, Lelê? E aí hoje, no programa da UMA, eu falei que o Rodolfo sairia com tranquilidade, né? Só que eu tô dando uma olhada agora de tarde nas enquetes, e a coisa meio que emparelhou, viu, entre o Rodolfo e a Carla. Muito pelo que eu falei a UMA da tarde, porque a Carla, ela tá muito chata, porque ela tá muito apaixonada. E eu acho que a chatice dela, derivada da paixão que ela desenvolve, não compreendida pelo Arthur, eu acho que tá incomodando o pessoal aqui fora. É só isso que eu tenho a dizer, que emparelhou. Entendi, né? Ou talvez seja um trabalho das redes sociais do Rodolfo e tal. É, mas é meio constrangedor também, né, irmão? Assim, que uma trajetória de constrangimento aí que a Carla Dias rolou, que votaram nela pra ela poder assistir o bagulho, que é uma puta privilégio. Não utilizou isso bem, voltou se ajoelhando pro cara, aí se ajoelhando mesmo, fez aquela cena, que eu não sei direito o contexto, mas eu sei que fez. Aí isso aí vai boicotando a imagem dela, chega agora... Pô, gente, te dá um superpoderes que tu não usa, meu querido? Como assim? Tô bom, vamos te tirar daí. É, meu Deus. É, olhando os bagulhos, e o cara, tu vê que ele tá meio desanimado. Eu não vejo muito o Big Brother, mas toda vez que eu vejo uma foto, um videozinho, um gif dele com ela, eu percebo que ele tá com uma cara de, ah, que saco. Ele tá sempre num que saco, né? É, isso aí. Acho que ele tá com saudade de estar lá na academia fazendo crossfit, que eu acho que é o negócio dele, né? É, exato. Saudade do Projota, na real. É, ou saudade do Projota. Cara, aquele cara que... Desculpa, Nessa. Esse lance que eu ia falar... Esse lance que eu ia falar, cara, a saída do Projota, foi um lance que deixou bastante desanimado. Porque, cara, o Projota, o Projota desde o início, foi um cara que mexeu com o coração dele também. A menina mexeu com o coração dele, mas ele não queria pegar por medo. E aí, se chegou mais no Projota, que o Projota, como eu digo lá no BBA da Argentina, né, cara? Tem que tomar cuidado com os caçamentos, cara. O caçamento é aquela piscina de água gelada, onde estão todos os teus amigos, tu tá passando na borda e eles começam a gritar, vem que tá quentinho. Então, ser casado ali é uma cagada. É isso aí. É verdade. É a mesma cara do cara que beijou a Carol Concai, eu não sei o nome dele daí também. O Arcrebiano. Bah, esse maluco, tu via que ele não... O beijo deles tinha medo... Olha, o cabelo da Carla Dias tinha mais química que o beijo deles, tá ligado? Um beijo sem química. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Bah, irmão, é um beijo sem química. É, mas é que ela que forçou com ele. Mas ele também queria. Ele foi forçado pra não pagar vale, pra não pagar um mico ali. Ele acabou tendo que dar uns beijos, né? Mas é... A Carol Concai, ela não... A personalidade dela não inspira a dar um beijo, né? É muito difícil, né? É, cara, ela não foi bem ali. Cara, um grande abraço a quem já bicoqueou a Carol Concai. Um abraço. É nosso ouvinte. Saca essa aqui, mais uma do Big Brother. O Arthur, que tá no Paredão, diz que Fernando de Noronha é no Rio de Janeiro e vira piada na internet. O brother Arthur disse pra influenciadora Camila que teria que viajar para a Cidade Maravilhosa para conhecer Noronha. Em poucos instantes se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, até porque também não tem muito assunto pra comentar no Twitter. Não tem, não tem. Não, nós não temos nada pra cobrar de ninguém, nós não temos protestos pra fazer em relação a nada, vamos reclamar do cara que não sabe que Noronha não é no Rio de Janeiro. Foi que nem esses dias um governador aí de um famoso Estado do Brasil que disse, né, que a Nova Zelândia tinha virado uma ilha, né, na pandemia. Ah, falou. Impressionante. Praticamente, praticamente uma ilha. Só vamos salientar aqui que Fernando de Noronha fica em Pernambuco, no Estado de Pernambuco, região Nordeste do Brasil, aproximadamente 500 quilômetros do Recife, que é a capital de Pernambuco. Aham. Ok. 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 Ok.